Futebol, Campeonato Paulista. O Taubaté foi derrotado pelo Batatais na casa do adversário na rodada deste fim de semana. Com o resultado, o Burrão saiu da zona de classificação. O Taubaté partiu para cima nos primeiros minutos. Nesse chute de longa distância, Bruno Aquino tentou surpreender, mas a bola saiu por cima. Em seguida, o Batatais respondeu. David chutou no canto e Eder defendeu. E nesta jogada, um lance polêmico. Andrezinho recebeu a bola em velocidade e tentou encobrir o goleiro Matheus, que saiu da área e tocou a mão na bola. O árbitro Marcelo Pietro Alfiere não marcou falta e deixou seguir. Se a infração fosse confirmada, o atleta do Batatais seria expulso. Aos poucos, a equipe da casa controlou as ações do jogo e pressionou a defesa do Burrão. Aos 22 minutos, André Cunha recebeu passe em profundidade e cruzou. David cabeceou no canto e abriu o placar. 1 a 0 Batatais. O Taubaté continuou dando espaço. Em rápido contra-ataque, David partiu com tudo em velocidade. E tocou para Eliandro, que em posição duvidosa de impedimento, tocou para o gol e ampliou o placar. Mas o Taubaté deu uma resposta rápida, aos 30 minutos. Rodrigo Soares lançou o Joãozinho, que superou o zagueiro e finalizou no canto do gol, diminuindo a desvantagem. Mas logo no primeiro minuto do segundo tempo, André Cunha aproveitou o cruzamento, que encobriu o lateral Andrezinho, e chutou no canto, sem chance de defesa, para o goleiro do Alve Azul. 3 a 1 Batatais. Nos acréscimos, Joãozinho fez boa jogada e entrou na área. Ele cruzou o rasteiro e Bruno Aquino completou para o gol, marcando o segundo do Taubaté no jogo e o quarto dele, em três partidas na série A2 do Campeonato Paulista. Mas não houve mais tempo de reação. Final de jogo no estádio Oswaldo Scatena. Batatais 3, Taubaté 2. Com a derrota, o Burrão saiu da zona de classificação e está agora em nono lugar, com quatro pontos. Na série A3, o São José dos Campos finalmente conquistou os três primeiros pontos. A equipe bateu o Batatais por 2 a 1 fora de casa e saiu da zona de rebaixamento. E a Águia, que vinha de duas vitórias seguidas, mesmo diante da torcida, empatou com o Nacional. Mas continua invicta e sem tomar gols no campeonato. Na série A3, a Águia do Vale atravessou o samba em casa. Mesmo com o apoio da torcida, a equipe deu pouco trabalho para a zaga do Nacional. E quando o time chegava, não conseguia finalizar. No segundo tempo, houve boas chances dos dois lados. Mas mesmo assim, a bola teimava em não entrar. Final. São José, zero. Nacional também, zero. Com o empate, a Águia está em quinto lugar, com os sete pontos ganhos. O próximo jogo será na quarta-feira contra o Catango Venso, fora de casa. Jogo difícil até porque é uma equipe que vem também de bons resultados. É aquele que eu falei. Ela faz parte daquele grupo que está em cima. Então a gente vai ter um adversário difícil. Mas o São José está preparado e vai se preparar até o jogo para fazer uma grande partida e trazer um resultado positivo. Bom, e a gente faz uma retificação. O São José dos Campos finalmente conquistou os três primeiros pontos na Série A3 do Campeonato Paulista, enfrentando o Sertãozinho e não o Batatais, como a gente erroneamente disse aqui. Olha, uma dica para brincar o Carnaval é o Clube de Campos Santa Rita em São José dos Campos. A partir das 10 horas da noite tem o tradicional baile. E amanhã tem matinê, a partir das 2 horas da tarde. Quatro ambientes foram montados com tenda eletrônica, área de alimentação. Tem também espaço ban de folia, hein? Cerca de 4 mil pessoas são esperadas durante o Carnaval no Clube de Campos Santa Rita. Informações para compra de convites pelo telefone 12-394-9494 ou 3921-0565. E tem também outras opções de folia na nossa região. Veja na Agenda Cultural de Carnaval. Em São Luís do Paraitinga, daqui a pouco, às 8 horas da noite, tem o bloco do Cruz Credo. Em seguida, tem o bloco do Caetê. E às 11h30, o bloco do Urubu. Já amanhã, às 2 horas da tarde, o bloco do Barbosa agita a terra das marchinhas. Tem também Pipoca e Casarão. No distrito de Quiririnha, em Taubaté, às 8 da noite, tem Carnaval de Rua com a Banda Carnavalesca. Em Tremembé, tem Bloco na Rua. Às 8 da noite, tem o Bloco da Panela. E às 9 da noite, Banda Bala se apresenta na Praça Geraldo Costa. Em São Francisco Xavier, às 8 da noite, tem a apresentação do Grupo Paranga. Carnaval também no litoral. Às 8 horas da noite, tem Bloco Amigos do Bem, na Praça Doutor Cândido Mota. No mesmo horário, tem Bloco Bola de Neve, no centro de Ubatuba. Em São Sebastião, tem desfile de três blocos, a partir das 9 horas da noite, na Rua da Praia, no centro da cidade. E no litoral, mais uma vez, a folia de momo invadiu o oceano. Cerca de 70 barcos participaram do carnamar e deram um outro colorido ao canal de São Sebastião. Uma tradição que completa 26 anos. Em São Sebastião, o carnaval tem outro balanço. Os barcos seguem a mesma coreografia, retimada pelas ondas. Desde 1989, a folia dos caissaras rola onde eles mais gostam, em pleno mar. Não podia ser diferente. A gente pode ser bairrista, mas a gente tem praias muito bonitas. E por que não explorar também o carnaval no nosso mar? Esses navegantes do carnaval desbravam o mar da maneira deles, super empolgados. Na areia, as embarcações recebem os últimos retoques na decoração. Os mais bonitos são premiados. Mas os foliões nem se preocupam com isso. Eles se contentam com essa paisagem como recompensa. O mar não tem igual, é super gostoso. É o único, né, aqui em São Sebastião. E não tem como perder. O sustento do Gustavo sai do mar. No barco, o capitão leva turistas, pescadores. E nem mesmo na folga de carnaval, ele dispensou o companheiro de trabalho. Caprichou nos enfeites. E só embarcou gente da família e o pessoal mais próximo. 30 tripulantes nessa folia, embalada pelas marchinhas. O mar pra nós é a nossa vida, né? O meu ganha-pão é do mar, assim como de alguns aqui do barco também. De onde a gente tira o sustento e de onde a gente vai se divertir também é no mar. O comandante da família, o seu Benedito, também caiu na folia. Uma animada essa, hein? Pra mim é uma honra estar junto com eles aqui, que é uma família muito unida, né? Pra mim é uma honra. Cerca de 70 embarcações participaram do Carnamar aqui em São Sebastião, reunindo aproximadamente mil foliões em alto mar. E aqui os barcos são como alegorias. Uma mais criativa que a outra. Esse criticou a suposta irregularidade na compra do triplex, feita pelo ex-presidente Lula. Esse estava no estilo havaiano. Barcos lotados, balada em alto mar. Outros levavam menos tripulantes, um passeio mais tranquilo. Os corintianos também colocaram o representante deles no mar. O pessoal das motos aquáticas também curtiu a festa. O grupo tomou conta das águas de São Sebastião e navegou por mais de 7 quilômetros. Equipes da marinha acompanharam o desfile. E em Carnaval de Caissara, o mar da samba. É a nossa praia, né? O mar, é o nosso habitat. Então, quer dizer, a gente convida todo mundo, cada ano, né? A participar dessa grande festa do Carnaval no mar. 25 anos de tradição. Vem aí o Jornal da Band, mas antes você fica com mais imagens do desfile da Escola Boêmios, a estiva campeã do Carnaval de Taubaté. Boa noite pra você. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti